Nós paramos o carro aqui, onde a gente tem o Manassés, onde a gente tem o nosso trabalho E antes de voltar para a obra, Deus mandava eu parar aqui para falar algo ao teu coração Eu consigo contemplar alguém que deu um prazo para destruir você Deus me dá uma revelação, deixa eu sentar aqui para te dizer que a conversa é longa hoje Deus mandava eu dizer para você que ele contemplou alguém, uma grande reunião Dentro de um terreiro, essa pessoa pegou a sua foto nas redes sociais Essa pessoa pegou o teu nome, o teu sobrenome e a tua data de nascimento E essa pessoa levou para dentro do terreiro E disse, eu quero ver a queda, ela Essa palavra são para mulheres aqui, que vão começar a entender o que Deus está querendo te dizer Chegaram com a tua foto, com o teu nome, perguntaram quanto era o trabalho, se disponibilizaram a pagar Só que essa pessoa já tentou te derrubar outras vezes Também através de trabalhos Mas essa pessoa não conseguiu, porque maior é quem está com você Deus joga todos os trabalhos contra a tua vida, toda a maldade dessas pessoas por terra Você é uma pessoa na sua, você não incomoda ninguém Você entra e sai na sua casa, você tem a sua vida e você a vive Normal, sem perturbar ninguém Mas por você ter a presença de Deus e essa luz aí Que acaba irradiando tudo Chegando, acendendo Tudo em meio a trevas onde você passa, você tem incomodado É a presença de Deus na tua vida E tem essa fofoqueira, tem essa invejosa Tem essa pessoa que se levantou contra ti Pagou caro, já gastou tanto dinheiro contra ti Mas mais uma vez ela investiu Porque ela tem visto que sempre que ela faz o trabalho Que sempre que ela paga alto pra destruir você Você continua de pé Você continua de pé Vou repetir Você continua de pé Alandaraia, xandaraia, xéria Icandaraia E Deus está dizendo Mais uma vez foi renovado Mais uma vez o trabalho foi feito Mais uma vez deram prazo Mas mais uma vez eu já desci e já quebrei Deus está dizendo pra você Medita hoje Três vezes o Salmo 91 Com muita força, com muita garra, com muita fé Porque eu vou me revelar pra ti neste momento Deus está dizendo Que os livramentos do Salmo 91 É o que ele tem pra tua vida Mais uma vez arriaram, prepararam, renovaram Mas mais uma vez O Senhor dos Exércitos entrou na frente desta peleja E derribou por terra Recebe e digite nos comentários Amacumba Azedo